Música Boa tarde gente, e você já sabe, para participar da Hora da Verdade, você manda no WhatsApp do povo, manda sua dúvida, sua denúncia, pode mandar, nossa equipe está aqui pronta para te receber. Nem todos os casos a gente consegue colocar no ar aqui, nem todos os WhatsApp, mas os principais todos são colocados e todo mundo é respondido, carinho é igual para todo mundo, tá bom? E nós recebemos pelo WhatsApp do povo, recebemos aqui, uma história muito triste, do Giovanni Rodrigues, ele é marmorista, olha o que aconteceu com ele, e depois eu vou mostrar para vocês o tamanho do problema que foi gerado, porque aqui você cidadão, você trabalhador, tem o seu espaço. Então gente, roda a matéria, o pessoal de casa entender, a lástima que estão fazendo com a vida desse pobre trabalhador, o Giovanni. Giovanni trabalhou 10 meses em uma marmoraria. Desde o início, ele pedia para ser registrado, e justo quando achou que teria carteira assinada, diz que foi enganado. Desde o início, eu falei para ele, Luiz, eu quero ser registrado. Aí ele, tudo bem. Aí ele chegou lá e me apresentou esse papel aqui. Aí eu até disse assim para ele, Luiz, você me registrou? Eu falei, resistei. Só que eu achei muito estranho, porque como é que a empresa vale registrar, a gente não pede sua carteira de trabalho, né? Isso aí que eu achei estranho. Aí quando ele me trouxe isso aqui, para me pagar até o mês de janeiro, aí eu achei muito estranho, porque por que eu tenho que pagar sindicato? E eu tenho que ficar pagando isso aqui agora? A surpresa é que essa cobrança não era de sindicato. O valor da taxa, que agora ele tem que pagar, é porque alguém teria aberto uma empresa no nome dele. A chave que ele tinha me registrado, aí ele compareceu com isso aqui e falou que não ia me pagar, não ia fazer acerto comigo, por causa que eu tinha a firma aberta no meu nome, e eu não tinha direito de receber acerto. E aí tem isso aqui para eu ficar pagando até o ano que vem, isso aqui. 55,90 centavos. Além de ficar sem o registro, Giovanni sofreu um acidente enquanto descarregava pedras de mármore no trabalho. A pedra estava um pouco alta. Quando ele ergueu a pedra que foi para levar para o meu rumo, eu estava do lado de baixo. Aí a pedra desceu de lá, bateu em cima do carrinho, o carrinho levantou, veio junto com a pedra, eu já consegui tirar meu rosto da pedra ainda, só que o carrinho bateu aqui. Quando o carrinho bateu aqui, eu caí um pouco assim, para longe, entendeu? Por causa do soco foi muito grande. Aí quando foi no outro dia, eu liguei para ele, se conseguir meu irmão dinheiro, eu comprei um remédio, eu peguei a receita, eu comprei um remédio, ele não me respondia no WhatsApp, ele não me respondia, eu ligava, ele não me atendia. E a única coisa que ele faz, eu mandar um recado para o meu cunhado, perguntando se eu estava pronto para trabalhar. Ele diz que ficou no prejuízo, não teve ajuda nos custos do acidente e não recebeu nem o resto dos dias em que trabalhou na marmoraria. Desrespeitado, procurou outro serviço, mas ainda assim vai cobrar o que é dele de direito. Sempre deu o meu melhor no trabalho, entendeu? Esforcei bastante para ajudar ele. E ele, eu acho que ele deveria acertar comigo direitinho. É lamentável, é muito triste. Nos dias de hoje, uma cidade tão desenvolvida como São José do Rio Preto, uma cidade amparada de fiscalização, e ainda existem, não vou chamar de empresário, porque quem age dessa forma, numa atividade de risco, não registra o trabalhador, para mim não é empresário. Se eu equiparar o dono dessa marmoraria a empresário, eu vou ofender essa tão importante categoria do nosso país, que são os empresários. Então, esse senhor, esse rapaz, que é dono, não é empresa também, que é dono, vai entender agora, junto com vocês, as consequências disso tudo. Vamos lá? Então vai ficar bem didático agora, tá bom, gente? Então você que conhece alguém, que passou uma situação semelhante, ou que está passando, vamos aprender um pouquinho agora como é que a coisa funciona. Primeira coisa, número um, é crime manter empregado sem registro. E é crime federal, tá? Então você empresário que tem empregado sem registro, independente de acontecer acidente ou não, hoje é crime federal. Então basta uma denúncia no próprio site do Ministério Público do Trabalho, ou uma denúncia na Delegacia do Trabalho, ou até na Polícia Federal. Porque é crime manter empregado sem registro. É crime. E é um crime que vai responder, vai ficar com a capivara queimada, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero dizer pra vocês. Quando um trabalhador é acidentado, vai se observar se a culpa é da empresa ou não. No que que isso influencia? Algumas atividades que não são de risco, e aí essa classificação quem faz é a lei, é a Previdência Social. Se for uma atividade que não é de risco, vamos imaginar aí uma loja, uma loja que vende calçados, o trabalhador se acidentou, foi no trabalho, mas não é uma atividade de risco. A empresa só vai sofrer as consequências, que eu vou dizer daqui a pouco, se provar que a empresa deu culpa ao acidente. Então, se eu trabalho numa empresa que a atividade não é de risco, para a empresa ser responsabilizada, tem que existir uma culpa da empresa. A culpa não é automática, ok? Então, vamos imaginar lá, a pessoa trabalha numa loja de calçados, e alguém deixou uma caixa no lugar errado, o empresário não determinou que guardasse essa caixa no lugar, o trabalhador tropeça e quebra uma perna. Pronto, houve um erro da empresa, que foi a desorganização dessas caixas colocadas no mau lugar, ok? Agora, existem atividades de risco. Por exemplo, construção civil, marmoraria, já é risco, é natural. Então, qualquer acidente que acontecer lá dentro, a empresa já sofre consequências. No entanto, se o empregado está registrado, as consequências são bem menores. Agora, neste caso, lembre que eu disse, já tem um crime por trás. Então, agora só olha o que vai acontecer. Esse trabalhador sem registro, que agora começa a orientar o nosso amigo Giovanni, ele vai ter que buscar uma ação trabalhista, pedir o reconhecimento do vínculo, na mesma ação que pede para reconhecer que tem um vínculo de emprego, ele terá que comprovar que aconteceu esse acidente. E essa é a grande prova, provar que aconteceu esse acidente. Essa prova pode se dar por testemunhas, sistema de câmera, é uma prova complicada. Por isso que estar sem registro é nefasto, é péssimo para o trabalhador. Porque já dificulta, porque quando está registrado, tem que fazer o tal do Cátia, um papelzinho lá que já comunica, comunicação de acidente de trabalho. Agora, vamos lá. O que aconteceu com o Giovanni? Sem registro, certo? A empresa cometeu um crime, ele vai ter que provar agora, só que a investigação, o juiz do trabalho, tem como determinar ofícios, benefícios, tá? Para as autoridades, até policiais, para que se possa realmente averiguar se ele estava trabalhando lá ou não. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Agora, vamos pensar um outro lado agora, que é interessante. Tendo esse registro reconhecido na justiça, o INSS, a própria advocacia do governo, ela vai exigir que todo o benefício, se ele ficar inválido, ou qualquer benefício que o governo tiver que pagar, sabe o que vai acontecer? Vai determinar que a empresa ressarça os cofres públicos, tá? Então, é muito grave, é gravíssimo isso. Se já não bastasse, tá bom? Agora vem a pior parte do problema, gente. Vocês não vão acreditar o que aconteceu com o caso do Giovanni. Temos um dano moral gravíssimo. Por quê? Porque, veja bem, basta o acidente não ter dado as devidas providências, já é um dano moral. Esse dano moral pode chegar até 100 mil reais. No entanto, olha o pior, olha a humilhação. Ele foi levar um atestado e o proprietário, né, da suposta empresa, que pra mim não é uma empresa, amassou o atestado. humilhou ele. Isso cabe também em injúria, que é outro processo criminal. Bem, situação é muito grave, os prazos estão todos fora, o prejuízo do trabalhador é imenso. Então, nós aconselhamos sempre, gente, aqui é um conselho importante, a gente quer deixar pra vocês. Procurar um bom advogado? Sim, é regra, base lá. Tá na dúvida, não conhece um bom advogado, não tem referências? Por favor, o sindicato da categoria, eu sempre aconselho, porque os advogados do sindicato da categoria, além de não ter custo, são advogados já treinados, advogados idôneos, sem discussão, porque o sindicato tem todo um crivo. Eu conheço praticamente quase todos os advogados e todos os sindicatos aqui de Rio Preto, e sei que dá pra assinar embaixo. Então, fica essa dica muito importante. Agora, Giovanni, fique em paz, meu irmão, a gente vai te assessorar, vamos te ajudar, vamos te encaminhar, os encaminhamentos que você precise e quero agradecer você ter aparecido aqui na Hora da Verdade, pra dar, mostrar a coragem de colocar seu caso, pra poder ajudar um pouquinho o pessoal aqui, quem sofre com isso, tá bom? Isso é muito grave. No segundo bloco, eu vou continuar no assunto sobre acidentes de trabalho, vou continuar no assunto e vou trazer mais informações pra vocês. Tá bom? Mas manda sua opinião aí, manda sua opinião, manda no WhatsApp do povo, que a gente quer ouvir sua opinião. Se você tem um caso parecido também, caminha pra nós, estamos aqui pra ouvir vocês. Bem, mas falar de coisa certa, coisa certa é anunciar aqui na Hora da Verdade, porque aqui, quem anuncia aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E prestação de serviço, vocês já sabem, a chance de dar problema é grande. Então, eu quero dar referência, eu estou referentando a curtain glass, que quer dizer cortina de vidro do nosso amigo Vladimir, o melhor vendedor de vidros e espelhos de toda a região. Atendimento garantido, são anos de experiência, você pode embelezar sua casa, colocar uma área panorâmica, você pode deixar a luz do sol entrar e por incrível que pareça, muitas vezes o vidro é mais barato que a ovenaria e valoriza o ambiente, valoriza a sua casa, a sua empresa, seu escritório, modernize, esteja de acordo com o que os telespectadores querem, o que? Coisa bonita, coisa linda e o mais importante, respeito e credibilidade. Está aí o WhatsApp da Curtin Glass, 997-398039, e é fácil, a loja é linda na Senhora da Paz, 1076, lá no finalzinho na Senhora da Paz, do lado esquerdo, do lado direito está o supermercado do Forecatuco, todo mundo conhece ali, tá bom? Então vai lá, fala que o Jean que indicou que o Vladimir vai dar um descontinho para todo mundo aí. Vamos para o intervalo, é rapidão, vai e volta. Estamos de volta e eu quero lembrar vocês que anunciaram aqui esse sinal de respeito, qualidade, credibilidade, com o consumidor. Essa é a nossa querida Doctors Colchões. Roda o VT. Eu estou aqui no Centrão de Rio Preto, na General Glicério, esquina com a Prudente de Moraes. E você já sabe, a gente mata, cobre e mostra o pau. Eu quero saber que história é essa de super colchão, super gigante. Falou super, mostrou qualidade. Então estou aqui na Doctors Colchões e a Marcinha vai contar para nós o que é esse super gigante colchão. fala para nós, Marcinha. Olá, doutor G. A Doctors Colchões que é fábrica preparou essa promoção para você. Olha só esse colchão, é o super gigante, colchão de molas em sacadas, 12 vezes de R$ 123,90 no cartão. R$ 1,93 por R$ 2,03. Cabe a família toda. Quatro lojas em Rio Preto, uma em Mirassol. Vem para cá, todas as lojas estão esperando vocês aí, porque pensou colchões? Pensou colchões? Doctors. Bom, e uma coisa que eu deixei de falar no outro bloco sobre o caso do Gilvani. Apareceu para ele um registro de MEI. Parece-me que o patrão fez ele abrir uma MEI. Então, cuidado com o que você assina e o fato de ter aberto uma MEI não tira os direitos de vínculo empregatício. Porque tem um princípio de direito de trabalho que diz o seguinte, que a verdade real prevalece sobre os papéis. Isso para o direito de trabalho, tá bom? Então tem mais esse absurdo aparecer uma MEI aberta no nome do Gilvani. O caso aí é caso de polícia mesmo. É pesado. Depois, se você me dá o nome dessa marmoraria, tá? Me passa o nome deles aí que a gente vai tentar ver se concilia alguma coisa. A coisa vai ficar muito feia para esse suposto empresário, né? Bom, mas, falando de direito de trabalho, eu quero contar a historinha para vocês aqui do Marcelo Machado. Ele é eletricista de manutenção e sofreu um acidente de trabalho. Mas, dessa vez, a coisa estava até organizada. A empresa agiu corretamente. Mas tem agora outra questão. Lidar com a previdência social. Roda a matéria. Faz quatro anos que o Marcelo trabalhou para uma usina de energia infrutal por 45 dias. Pouco tempo, mas o suficiente para um acidente de trabalho mudar a vida dele. No final do dia eu fui fazer um trabalho a pedido do engenheiro e ele me garantiu que todos os procedimentos de segurança estavam ok. Só que quando eu me certifiquei que estava para a gente falar da linguagem elétrica, o comando, a energia tem que entrar por cima e sair por baixo. E lá estava um erro de projeto. Ela estava entrando por baixo e saindo por cima. Como todo eletricista vai medir, por baixo. Quando eu fui medir, a energia estava, ela explodiu e me queimou todo o rosto, queimou as mãos. Só não pegou fogo no corpo que eu estava com a roupa. Mas este não é o único problema. Quando criança, ele contraiu poliomielite e depois de sofrer o acidente, desenvolveu uma depressão porque não conseguia mais trabalhar. E o médico da empresa falou que eu não tenho condições de voltar para a empresa por causa dos remédios e estou aguardando essa perícia do INSS para resolver a situação. Marcelo espera pela perícia ortopédica para conseguir se aposentar por invalidez. A demora é preocupante porque ele tem medo de perder os direitos com a reforma da Previdência. Com essa reforma previdenciária, ele vai saber como. Agora ele está mandando para 65 anos. Eu tenho 49, sou deficiente físico, eu tenho esse joelho estourado, eu tenho placa nessa perna, eu tenho problema na coluna, eu tenho uma paralisia infantil na perna e agora daqui 65 anos. E eu já tenho todos os requisitos para aposentar. Você vem de um acidente de trabalho e o que acontece? A partir do momento que eu aposentar, a minha vida vai fazer uma limpeza. Por quê? Há quatro anos que você está com esse acidente de trabalho. Então, se eu me aposentar, eu vou ficar tranquilo em questão de revisão previdenciária e empresa. Eu estou grudado, pregado na empresa até hoje. Então, acabou, acertou, acabou. Com todo respeito à previdência social, aos peritos, mas eu volto a dizer, aqui a gente mata cobre e mostra o pau, tá certo? Eu tenho casos como advogado que eu sei que a pessoa não tinha a menor condição mais de trabalhar. E eles ficam postergando, enrolando para decretar a aposentadoria. A pessoa fica naquele vai e não vai. não está nem aposentado, não está trabalhando. Então, gente, o prazo para o INSS definir essa situação são cinco anos. Infelizmente, mesmo a pessoa estando, às vezes, travada, sem a menor condição de trabalhar, eles esperam até os cinco anos. Aí você me pergunta, mas, Jean, tem como fazer alguma coisa para abreviar, para modificar isso? Tem. Você pode contratar um advogado, o advogado entrar com um pedido judicial e fazer uma perícia na Justiça Federal. Essa perícia da Justiça Federal tem mais força do que a perícia feita lá no INSS. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é real isso. Praticamente, o INSS acha que todo mundo está bom para trabalhar. Todo mundo. E eu sei em N casos que a pessoa, a empresa não tem condições de receber o trabalhador, porque ele realmente não está em condições, e o INSS diz que ele está em condições. Então, gente, cuidado, e aqui eu não fujo da opinião, porque nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Então, vou deixar bem claro, infelizmente, o INSS, a autarquia, tem o péssimo hábito de achar que todo mundo é malandro, tá certo? E realmente indefere a maioria dos pedidos. Não se conforme, procure um advogado e faça uma perícia na Justiça Federal. E aí, o juiz manda pagar o benefício desde lá de trás. E agora, virou mania é outro negócio também, é o tal do benefício de perda de capacidade. Aí, a pessoa tem que voltar a trabalhar, trava a vida da pessoa e ela fica recebendo lá um terço de salário mínimo, 20% do salário mínimo, só que ela vai procurar emprego em algum lugar, não tem mais a mesma mobilidade. A pessoa, a profissão, gente, tem que lembrar esse pessoal que faz a lei, esse pessoal da previdência, que profissão não é assim. Você é advogado, você é médico, você é pedreiro, você é motorista, é dom, é vocação. E a pessoa, às vezes, tem o dom, tem a vocação para aquilo. Sofre um acidente, diminui a capacidade laboral, diminui, mas ela não tem condição de exercer mais aquilo. E outra coisa, às vezes, não dá tempo de ela aprender mais. Às vezes, o cidadão está com 60 anos, 65 anos, ou seja, é um absurdo isso. Então, temos que ficar atentos e para corrigir isso tudo, tá? Para corrigir isso tudo, quem vai te ajudar é um advogado. Procure um advogado de confiança, tá bom? Então, tá explicado aí? Então, o nosso amigo lá, ele ficou com esse probleminha aí, vai ter que procurar um advogado e entrar judicialmente. Lamentável, né, gente? O governo mesmo motiva a entrar na justiça. Então, vocês viram que ele já procurou advogado, já está orientado. Vamos fazer o seguinte, governo, vamos parar de fazer creche, escola, vamos construir só fórum, fórum, e só fazer, formar advogado agora. Ah, pelo amor de Deus, gente, justiça tem que ser exceção e não a regra. O benefício é um direito do trabalhador e tem que ser respeitado, tá bom? Bem, produção, tem zap aí da verdade? Vamos ver o que o povo está falando. Rosa, zap da verdade, vamos lá. do programa Hora da Verdade, doutor Jean Dornelas, sou um fã seu, sou Ricardo de Álvares Machado e queria saber como que funciona as leis sobre compra na internet. Vejo na internet, gostei, quando chega meu produto, abro a caixa, não gostei. E aí, como é que eu faço? Muito obrigado. Um abraço, Ricardo, eu que sou fã de vocês, entre essa audiência que vocês me dão, um abraço, Álvares Machado, aperte, por exemplo, o dente ali. Ricardo, é o seguinte, compra na internet, atenção, todo mundo aí ligadinho. Tem sete dias para desistir e para desistir desses sete dias úteis conta a partir do dia que chegou a mercadoria, ok? E para desistir não precisa apresentar motivo. O risco deste negócio fica com a empresa que vendeu o produto, ok? Basta você dizer não quero mais e todas as despesas têm que ser custeadas pela empresa. Então, quer vender pela internet? Tem que assumir o risco. Agora, se você quer formalizar essa desistência, Ricardo, documenta por e-mail, 0800 com o número do protocolo, tá? Te documente para provar que você exerceu o seu direito naquele prazo. A voltar a mercadoria para lá, não há um prazo específico, mas o teu dinheiro, em sete dias, o teu dinheiro tem que estar de volta a partir do momento que você comunicou, ok? Então, fica aí essa dica muito importante, muito boa pergunta do Ricardo. Grande abraço para o Ricardo. Tem mais aí, gente? Tem mais Zap da Verdade aí do povo? O pessoal está fazendo pergunta aí, o caso aí deu repercussão, essas duas situações aí, lamentável. O Álvaro Luiz, boa tarde, Jean. Trabalho em uma empresa de pintor, só que eles não estão pagando adicional de insalubridade. Alegam que existe uma lei que devido ao EPI, ser de boa qualidade, não são obrigados a pagar, é certo? Boa pergunta, Álvaro. Realmente, o que as normas regulamentares da Previdência, do INSS, de Segurança do Trabalho dizem? Se o EPI, pode ser luva, máscara, realmente sanar o agente nocivo, o cheiro da pintura, coisa do tipo, não tem que pagar, tá? Agora, o fato de usar o EPI não quer dizer que não tem que pagar, às vezes só diminui. Então, há pessoas que usam o EPI e mesmo assim, porque são graus. A insalubridade vai de 10% até 40% do salário mínimo. Às vezes o EPI sana tudo, resolve tudo, aí não paga nada. Às vezes só diminui, então tem que pagar um pouquinho. Para isso tem um laudo, tá? Que chama PCMO. E esse laudo está disponível para o trabalhador. Na dúvida, qual que é a dica? Procura seu sindicato anonimamente e pede para o sindicato checar essa documentação para você, tá bom? Grande abraço. Vamos lá ver, tem mais aí, gente? É, quem mandou? O Garcia. Boa tarde, entrei numa empresa de motorista no segundo mês e machuquei seriamente. Fiquei oito meses afastado. Tive que fazer cirurgia e não tive respaldo nenhum da empresa. Estou com sequelas até hoje, tive duas audiências e nada. É, Garcia, aí eu tenho que conhecer o caso propriamente dito. Já te adianto, a sua atividade é de risco. Então a empresa tem que se responsabilizar de qualquer forma. Sugestão, passa aí o número do processo da nossa equipe da produção, vamos dar uma olhada como é que está isso aí para poder te orientar, te dar uma informação melhor, tá bom? Mas é demorado mesmo, partiu para a justiça, infelizmente. Estava para colocar mais um? Coloca mais um aí, vamos lá. É a Zumira Castilho. Boa tarde, Jean. Tenho um processo há anos e ganhei toda a causa, mas eles me dizem não terem nada no nome, mas vive no shopping, trabalha na área da saúde, outro tem participação na empresa do cunhado, o que eu faço? Boa pergunta, Zumira. Um grande abraço, Zumira, é o seguinte, lembra que eu falei princípio, o princípio da verdade real. O que é esse nome complicado aí, mas que dá para você aí todo mundo entender. Na justiça do trabalho, o mundo dos papéis é derrubado pelo mundo dos fatos. Então se você provar que a pessoa, aquele carro que ele anda, não está no nome dele, mas você tem provas, tipo fotografias, publicações de Facebook, ele usando aquele carro vários dias, o juiz manda penhorar aquele carro, porque fica provado que de acordo com a verdade real, o carro é da pessoa. A empresa, está em nome do cunhado? Gravações servem, conversa por WhatsApp, comunicados para clientes, cartões de visita, tudo isso serve. Então, dica importante para você, trabalhador, não desanime, se no mundo do fato, você conseguir provas, e o WhatsApp serve, Facebook serve, gravação de celular serve, testemunha serve, peça para o seu advogado fazer um incidente, chama incidente, lembra de acidente, incidente processual, ele vai entrar com uma petição para o juiz, você vai entregar tudo isso na mão do seu advogado, para o advogado, gente, ele não é detetive, então cabe a nós, você, cidadão, que está buscando o seu direito, o trabalhador, conseguir essas provas todas aí, e colocar na mão do advogado, e justiça seja feita, tá bom? Bom, a paz de Deus, muito obrigado para a sua audiência, e tamo junto. Música 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 Música